Música Atletas profissionais convivem lado a lado com as lesões, e se não fosse o avanço da medicina e da fisioterapia esportiva, muitos deles teriam a carreira interrompida mais cedo. Os praticantes de esportes amadores também convivem com isso, e hoje em dia até podem se dar ao luxo de terem tratamento com o mesmo nível de excelência do de atletas de alto rendimento, como o oferecido por esta clínica em São Paulo. Nós temos o foco em atletas e atletas de alto rendimento, ou aqueles atletas de final de semana, porque nós vemos uma lacuna no dia a dia dessa reabilitação, dessa prevenção e desse tratamento das lesões que eles viam pelo esporte. Tanto dos atletas de alto rendimento, que eles precisam do aporte muito maior do que o normal, e os atletas de finais de semana, ou as pessoas que não são atletas profissionais, que também treinam assim como os atletas profissionais. Então eles também demandam a recuperação e essa reabilitação e a prevenção igual um atleta de alta performance. E a gente atende o atleta de final de semana, aquela pessoa que faz uma corrida, um campeonato, exatamente igual a um atleta de alto rendimento. Então a gente não tem essa distinção mais. Claro, cada um dentro da sua capacidade fisiológica, porque a gente não vai forçar uma performance em que a pessoa ainda não chegou como um atleta de alto rendimento. Por gostar muito também, a gente introduziu isso no nosso dia a dia e o trabalho virou uma diversão. O tempo médio de uma lesão, de uma recuperação, vai depender da tua lesão. Mas como por exemplo uma lesão de joelho, de um ligamento, que é uma lesão mais famosa, numa população normal pode levar de 9 a 12 meses e num atleta ela pode ser próxima de uns 6 meses. Sempre respeitando um processo fisiológico que acontece no corpo humano. Só que o corpo humano desse atleta tem um metabolismo mais acelerado e isso ajuda a encurtar esse tempo. Junto disso a gente utiliza técnicas manuais, técnicas específicas de exercício, que a gente aprende na fisioterapia esportiva, que otimiza esse processo de recuperação. Por isso que encurta esse tempo da recuperação. O que os profissionais da fisioterapia ressaltam é que a prevenção é ainda mais importante do que a recuperação. E cada vez mais pessoas estão praticando esse tipo de terapia, inclusive quem não é atleta. Pilates, por exemplo, é muito indicado para isso. A estrutura conta com recovery. Primeiro o paciente mergulha na banheira cheia de gelo e depois calça as botas de compressão pneumática, que drenam os edemas e auxiliam muito na recuperação pós-treino. Uma terapia muito utilizada em praticantes de atletismo. A prevenção de lesão é muito importante mesmo para quem não é atleta. Porque você pode, com o exercício simples que uma pessoa comum faz, um dono de casa, um trabalhador faz, pode evitar algumas lesões domésticas, algumas lesões que sofrem na rua e que afastam o cara até de um trabalho. Um entorje de tornozelo, alguns exercícios de equilíbrio que a gente faz, ou exercícios de fortalecimento básico, que podem ser orientados e usados com coisas de casa. A pessoa fica mais estabilizada, mais forte e isso reduz alguns riscos de ela se machucar em coisas bobas do dia a dia. A clínica também presta serviço para duas academias na cidade e realiza mais de 30 atendimentos por dia em pacientes de todas as idades. O futuro aqui da Focus, que todo mundo prevê, é deixar um legado da fisioterapia esportiva, principalmente no meu caso como mulher, a mulher dentro da fisioterapia esportiva, e deixar para o Brasil, para todo mundo, que a gente pode estar aqui dentro e que a fisioterapia esportiva tenha um valor, entendeu? E o futuro a longo prazo dentro da clínica é sempre expandir e fixar a clínica como um padrão em São Paulo, no estado de São Paulo, como uma das clínicas referências aqui. A CIDADE NO BRASIL